God of War, principalmente God of War Valhalla, a redenção de Kratos. Recentemente, depois dos acontecimentos da DLC, a internet vem comentando muito sobre o que o Kratos se tornou. E isso tem criado uma divisão de público, né? A galera que gosta do Kratos do passado e que meio que não aceita o fato de que as pessoas mudam, as pessoas amadurecem e evoluem. E o lado das pessoas que aceitam este ponto e que entendem esta evolução do Kratos ali, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre isso, sobre a minha opinião nesse caso, sobre esta evolução do Kratos e o que eu espero um pouco para a franquia no futuro, inclusive, trabalhando com esse personagem. Que teve mais ainda na implementação, meio que na conclusão do arco do Ragnarok nesta última DLC, né? Então, né? Deixa seu like, se inscreva aí no canal e vamos comentar sobre o Kratos. É, então, né? Basicamente, o God of War é dividido em duas fases. A fase do Kratos boladão, que abrange o God of War 1, 2, 3. Tem os outros jogos ali menores também, né? E o Kratos redenção, que ele virou pai de novo e foi, aos poucos, aprendendo a se tornar uma pessoa menos estressada da vida, né? Foi deixando aquele lado de vingança, se tornando uma pessoa muito mais racional, uma pessoa muito mais, ali, empática. Enfim, o Kratos mudou muito, claro, em relação ao God of War original. Desde a sua motivação, que era uma e que ela se concluiu no arco da trilogia do God of War. E aqui, onde a motivação do Kratos meio que foi outra, ele já não tinha todo aquele desejo de vingança para os deuses nórdicos. Porque o que aconteceu com ele lá na saga grega, pô, foi um negócio bem pesado. E aqui, ele já não tinha mais isso. Então, era meio que natural ele ter esta espécie de redenção aí, né? Depois do que aconteceu nos eventos, né? Mas, muita gente acha que isso não deveria acontecer. Que o personagem não deveria ter esse tipo de redenção. E que, inclusive, a gameplay deveria ser igual a original. Que era o rec-slash, a câmera diferente e tal. Do que esta câmera mais em forma da narrativa que a Sony faz. Assim, eu entendo ambos os lados. Embora, eu sou do lado que eu curto os novos ares, as novas mudanças. A forma como a Santa Mônica se arriscou em fazer uma parada bem diferente do original. E conseguiu obter sucesso em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a galera que gosta da essência do clássico. E que quer manter ali a mesma coisa. Só que, assim, uma parada é. No final, a galera ia reclamar do mesmo jeito. Se o God of War se mantesse como um rec-slash do jeito que eram os clássicos. A galera ia reclamar que o jogo não muda desde que saiu o God of War 1. Todo mundo vai falar, é o mesmo jogo. Mano, se a gente tem isso de 2018 ao que saiu agora em 2022. A galera fala que é uma DLC. Tu imagina o jogo sendo parecido com o do God of War 1 antigo. Mano, a galera ia reclamar e falar que o jogo não mudou nada. Ainda mais se o Kratos mantivesse sendo o mesmo personagem. O jogo ia manter da mesma forma, a mesma estrutura. E eu tenho certeza que a galera ia reclamar. Ou seja, no fim. Ninguém vai agradar todo mundo. Esta é a verdade. Se fosse igual aos clássicos, a galera ia estar reclamando que não muda. Agora que mudou, você tem a galera reclamando que mudou muito. Então, não dá para agradar todo mundo neste mundo. A verdade é essa. Não tem como. Mas a gente observa isso em muitos jogos. Muitos jogos que, às vezes, os caras fazem o mesmo estilo de jogo. Fazem o jogo muito parecido com os outros. A galera já chama de DLC. Então, você imagina o God of War fazendo a mesma coisa. Provavelmente, ele cairia nesse mesmo tipo de reclamação. Pelo menos, é a visão que eu tenho. No fim, isso daí iria acontecer. Mas, sobre o Kratos. Assim, o Kratos de fato mudou. Ele se tornou uma pessoa bem diferente. E, cara, eu acho que isso faz parte para eles manterem a franquia. Eu acho isso ruim? Não necessariamente. Porque, assim, desde o God of War 3, a gente já tem algumas coisas meio que sendo preparadas, de certa forma. A gente tem o próprio Kratos sacrificando e ele falando com as próprias palavras. A minha vingança acaba aqui. Então, o Kratos já tinha na mentalidade dele que a vingança dele seria o fim. Ele acharia que ele morreria ali, provavelmente. E que ele já tinha meio que cumprido a missão dele. Só que, a partir do momento que ele ficou vivo, ele se viu que, realmente, as coisas podem mudar. E a gente começa a ver essa saga de redenção desse personagem. Sobre, também, outra coisa que a galera está reclamando muito sobre o Kratos. É em questão a relação dele ser ali, né? Se chamar o Deus da esperança, né? De ele ter esperança. Só que essa questão de esperança, essa narrativa da esperança que muitos acham que... Ai, nossa, que negócio fofinho. Nossa, como amoleceu. Na verdade, ela vem desde o God of War 3 com o próprio discurso de Atena. Falando que ela trancou a esperança e ele teve o poder ali, né? Mais forte que poderia derrotar até Zeus, a esperança. Se é uma frase dessa dita no God of War hoje, o pessoal fala... Nossa, que molenga, coisa molenga, coisa lenga-lenga. E isso já foi dito lá desde o God of War 3. Então, meio que já tinha isso no jogo, né? E a redenção do Kratos era algo meio que natural pra acontecer, na minha opinião. Então, assim, não teria muito sentido o Kratos ir pra outro reino, né? Pro reino nórdico ali, né? Conhecer a Fae e tal. E ele ter a mesma coisa de vingança. Vamos supor, pô, beleza, ele teve, construiu vida e tal. E aí os deuses foram lá e mandaram a Zeus e a Fae de Arrasta. E o Kratos ficou bolado de novo a se jurar vingança aos deuses. Isso não seria algo extremamente repetitivo? Assim, sem tanta criatividade? Porque você dar outro sentimento de vingança pro Kratos é um negócio que ficaria muito parecido com a trilogia anterior. E isso talvez não funcionaria tão bem. Ficaria um círculo meio vicioso. Ainda mais se juntasse a gameplay sendo hack slash de novo. Seria basicamente o mesmo jogo com skin de nórdicos. Então, a redenção do Kratos em si era algo que precisava de fato acontecer, né? Pra gente ter uma curva de mudança e amadurecimento desse personagem, né? Já que eles queriam continuar a franquia. Porque pra continuar essa franquia mantendo o mesmo personagem, infelizmente, ou felizmente, né? Dependendo do ponto de vista de vocês, ele teria que mudar. E a mudança mais ali normal deveria ser essa. Do personagem confrontando o seu passado, confrontando quem ele era. Pra tentar se tornar uma pessoa diferente do que ele foi naquela época. Uma pessoa que buscava muita vingança e também uma pessoa cruel. Que, né? Acabava com vidas também sem necessidade, visto o carinha do barco aí. Só que o Kratos se tornar uma pessoa diferente, eu acho que isso não tira em total a essência do personagem de forma nenhuma. Porque a gente ainda tem o que a gente gosta muito no Kratos, que é um personagem agressivo, um personagem muito forte. Que vai descer o sarrafo em inimigos. Ele só vai ser um cara um pouco mais racional ali no fim? Sim, mas ele ainda tem aquela essência de, cara, derrotar os bichos, derrotar os monstros da forma mais ali, né? Tensa possível, porque o cara é brabo. Então, assim, esse aspecto não foi retirado do Kratos. Isso aqui não foi removido do personagem. Removeram, sim. Coisas que ele tinha de motivação lá nos clássicos, que agora não tá fazendo mais sentido ele ter aqui. Só que isso, de forma nenhuma, tira um personagem agressivo, um personagem lutador, nem nada do tipo, né? Inclusive, a própria DLC do Valhalla, ela meio que deixou isso explícito ali. Porque tem um momento que o Mimir fala, né? Que o Valhalla que ele tá presenciando, né? Nos momentos que o Mimir some, ele tá presenciando um Valhalla diferente. Ele encontra uns amigos dele lá e tal. E não tem nada a ver com o combate, porque o Valhalla dele não é isso. O Valhalla do Kratos já é diferente, porque ele é um combatente. Então, a vida dele é essa. É combate, é essa como a forma dos pensamentos dele mostrar. Então, nada disso muda. O Kratos continua sendo uma pessoa, um guerreiro, um general, como é dito. Só que, o que eu acho? O que eu imagino ali pro futuro da franquia e tal? O Kratos não vai amolecer nem nada em questão de defender o que ele quer defender agora. Porque, uma vez que era o arco da vingança, agora é o arco de... Teve o arco de rendeção. O próximo arco, pra mim, é um arco que seria algo pra proteger, né? As pessoas próximas dele. E qual vai ser o limite do Kratos pra proteger essas pessoas ao redor? Porque, no início, era o Atreus, mano. Era o Atreus ali com ele o tempo todo. Só que, agora, o Kratos, cara, tem muito mais que isso. A gente vê a relação dele com o Mimir. Ele considerando o Mimir um dos melhores amigos. O melhor amigo dele, basicamente, né? A relação dele com a Freya, que muitos aí até especulam uma relação mais ali, né? Kaliende e o próprio Atreus, claro. Mas, cara, tem vários outros personagens que o Kratos nutriu uma certa amizade, né? A gente tem as próprias Valkyrias, que a gente vê que ele tá bem próximo delas. E agora vai surgir uma espécie ali dos deuses se juntando e tal. Ele pegando o trono de volta ali no Valhalla. Então, ele vai criar uma relação muito mais próxima ali com as próprias Valkyrias, com a Freya, com o Mimir ele já tem. Então, isso vai ser algo que o Kratos agora vai ter que saber lidar pra proteger as pessoas próximas dele. Porque, com certeza, vão existir novas ameaças, né? E provavelmente as pessoas vão estar em risco. E aí a gente vai ver como o Kratos vai ter que lidar com isso, né? Como é que vai ser essa fúria dele em relação a isso. Se até vai voltar esse sentimento, dependendo do que acontecer com esses personagens, né? Isso é algo que agora a Santa Monica vai trabalhar de uma forma mais diferente em relação a esse arco de redenção. Mas eu acho que, cara, o arco de redenção foi um contraponto ao jogo clássico pra fazer uma mudança, pra não ficar totalmente repetitivo. Então, eu acho legal as pessoas, os personagens, eles evoluem, né? E o Kratos teve essa evolução natural. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. As pessoas totalmente mudam suas opiniões, seus conceitos. E o Kratos também passou por isso, né? O Kratos ainda vai, sim, enfrentar muitas coisas que ainda ficaram do passado dele, né? Apesar do Valhalla tentar deixar isso mais limpo. Mas ainda assim, ele tem aquela essência daquele personagem, né? Agressivo, lutador, que desce tudo e resolve as coisas no supapo. O Kratos vai resolver as coisas muito no supapo ainda, né? Apesar de ter um pouquinho mais ali de diálogos, ali mais tentando convencer o inimigo a não ir de caixão pelo Kratos. Mas eu acredito que essa é uma mudança natural. Eu não vejo ela como algo muito bizarro. Até porque a gente já tinha isso meio que, né? Nos finais ali do God of War 3. Meio que sendo ali, ó. Provavelmente isso aqui, ó. Meio que especulado, assim, né? Ó, estamos dando esse pequeno rumo de diferença pro personagem. Depois de tudo que ele passou, né? Então, é algo que pra mim é muito natural. Eu não me incomoda isso acontecer com o Kratos, né? Eu acho que ele não perde essa essência ali toda. E ele ainda é um personagem incrível, né? E ainda tem muita coisa a ser colocada à prova nos próximos jogos pra ver como é que vai desenvolver mais esse personagem. Porque o Kratos ainda tem coisa pra desenvolver, na minha opinião, né? E o próprio Atreus também. Mas, basicamente, é isso aqui. É a minha opinião, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.